Bonito pra sua cara, hein? Você na cachorrada tem o cara de besta O que você tá falando, meu bem? De novo esse povo envenenando sua cabeça Eu me pus o pé pra fora Assume, assume, agora Sou inocente nessa história Assume, assume, agora Eu juro que não era eu Cachorro, o que você tava fazendo nos ovos? Amor, eu tava em casa essa hora Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho prova É seu chapéu e a sua voz Parece, mas era o usando minha camisa Esquece a língua do povo e vê Colar na minha parece, mas era o usando minha camisa Esquece a língua do povo e vai Cachorro, o que você tava fazendo nos ovos? Amor, eu tava em casa essa hora Nem tinha, eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho prova É seu chapéu e a sua voz Joga a mão do céu É as gurias E o N.P. Fala, pessoal Eu juro que eu tava em casa pensando em você, meu amor Eu me pus o pé pra fora Assume, assume, agora Sou inocente nessa história, amor Assume, assume, agora Eu já disse que não era eu, vida Cachorro, o que você tava fazendo nos ovos? Amor, eu tava em casa essa hora Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho prova É seu chapéu e a sua voz Parece, mas era o usando minha camisa Esquece a língua do povo e vem Cola na minha, parece, mas era o usando minha camisa Esquece a língua do povo e vem, vida Cachorro, o que você tava fazendo nos ovos? Amor, eu tava em casa essa hora Nem tinha, eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho prova É seu chapéu e a sua Bota, 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 bota mais Vamos! Chama na pessoa Chama na pessoa E pra acabar com tudo, juntou É o LP e o Guilherme Benotto Ela saiu de casa descalço pra mãe não acordar E eu na esquina pisquei o farol com a caminhoneta desligada O som bem baixo, depois da pracinha nós põe pra adorar Te dou opção de motel, mas sei que é ir pra roça Me atiçando na estrada de terra Uma mão vai no volante e a outra na sua perna Sabe que com o caipira a roseta é seta E depois da porteira Mão graça na nuca, a luz da lua tapa na bunda E os gado de testemunha E o pau torando dentro da cabine bruta Hoje na roça lida vai ser minha e sua Haja amortecedor pra essa raioca E os gado de testemunha O pau torando dentro da cabine bruta Hoje na roça lida vai ser minha e sua Haja amortecedor pra essa raioca É Lua Pereira e Guilherme Benotto Estourando os falantes das cabine bruta REC, 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 REC Haja amortecedor pra essa raioca Tua veneira Me atiçando na estrada de terra A mão vai no volante e a outra na sua perna Sabe que com o caipira a roseta é seta E depois da porteira Mão graça na nuca, a luz da lua tapa na bunda E o pau torando dentro da cabine bruta Hoje na roça lida vai ser minha e sua Haja amortecedor pra essa raioca E os gado de testemunha E o pau torando dentro da cabine bruta Hoje na roça lida vai ser minha e sua Haja amortecedor pra essa raioca Rai Luga E pra você não esquecer É mais uma galidez Tua veneira Rai Luga Eu não vendo essa Rai Luga mais nunca Mesa cheia de ou de pá E o freezer tá cheio de licor 43 Dia de embrasa Aqui na minha farra Nós faz você esquecer o ex Mesa cheia de ou de pá E o freezer tá cheio de licor 43 Dia de embrasa Aqui na minha farra Nós faz você esquecer o ex É a farrinha de playboy Quer colar com nós Só não vem sozinha Traz logo uma amiga Aqui é só lazer Vou te dar prazer Mas eu sou de todas Por favor não liga É a farrinha de playboy Quer colar com nós Só não vem sozinha Traz logo uma amiga Aqui é só lazer Vou te dar prazer Mas eu sou de todas Por favor não liga Sem briga Sem briga Eu sou de todas Por favor não me liga Bebê Sem briga Sem briga Eu sou de todas Por favor não me liga Bebê Mesa cheia de ou de pá E o freezer tá cheio de licor 43 Dia de embrasa Dia de embrasa Aqui na minha farra Nós faz você esquecer o ex Mesa cheia de ou de pá E o freezer tá cheio de licor 43 Dia de embrasa Aqui na minha farra Nós faz você esquecer o ex É a farrinha de playboy Quer colar com nós Só não vem sozinha Traz logo uma amiga Aqui é só lazer Vou te dar prazer Mas eu sou de todas Por favor não liga É a farrinha de playboy Quer colar com nós Só não vem sozinha Traz logo uma amiga Aqui é só lazer Vou te dar prazer Mas eu sou de todas Por favor não liga Sem briga Sem briga Sem briga Eu sou de todas Por favor não me liga Bebê Sem briga Sem briga Eu sou de todas Por favor não me liga Bebê Eu sou de todas Andrugada solitária Me deixa carente Me deixa safado Não mais que previsível Vou pro carro Eu te ligo E se eu descaro Sem briga Eu não tinha o braço E disfarço O seu carro não acordar O Nuka M54 O mato Com falha O desbrigado E a Railu Se move Descarado Mais quente Que o motor Aje amortecendo A gente brutamente Faz amor Amor bruto demais No piquinho da vaquejada Eu te dominei A gente faz Amor bruto demais Que pega do goiadeiro Você me faz De sério E vai Amor bruto demais Na brigada do vaquejamento Eu te dominei A gente faz Amor bruto demais E vai Eduardo Rodôs Eduardo Rodôs Lula Pereira Lula Pereira Lula Pereira Lulaireira Lulaireira Ai, ai, amor bruto demais No pique da vaqueirada eu te dou minha gente Ai, ai, amor bruto demais No peca do boiadeiro cê me faz de sério E vai, amor bruto demais Na pegada do vaqueiro eu te dou minha gente Ai, amor bruto demais No pique da vaqueirada eu te dou minha gente Ai, 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 amor bruto demais No peca do boiadeiro eu te dou minha gente Ai, amor bruto demais